Olá, bem-vindos ao podcast da PLMJ, conhecimento jurídico, sustentabilidade, impacto social, cultura, fundação PLMJ, partilha de conhecimento que importa aos nossos clientes, partilha de cultura que importa a todos, fique desse lado. António Júlio Duarte, fotografia e artista português de corpo e alma há 30 anos, vive e trabalha em Lisboa e tem sido uma das vozes mais particulares e consistentes na compreensão da fotografia hoje. Desde 1990 que o seu trabalho é exibido regularmente em Portugal e no estrangeiro e para além de contar já com o portfólio de muitas exposições individuais, a última durante a pandemia na galeria Bruno Múrias, que se intitulava Eclipse, é também autor de vários livros de fotografia dos quais se destaca White Noise, escolhido como um dos melhores livros de fotografia em 2011 pelo PhotoHype, uma importante plataforma internacional sobre fotografia. O seu trabalho está representado em variedíssimas coleções de arte contemporânea em Portugal e no estrangeiro e está também representado na coleção da Fundação PLMJ, obra mais antiga, data de 1993 e foi adquirida em 2000 no início da coleção. António Júlio Duarte é o nosso convidado de hoje do podcast da PLMJ para nos falar sobre fotografia, a sua, mas também o panorama da fotografia atual. Como está a pandemia a afetar esta arte? Está também connosco João Silvério, curador da Fundação PLMJ, o meu nome é Susana Represas, bem-vindos. António Júlio Duarte, obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um privilégio tê-lo aqui. Começo por lhe perguntar de que forma a pandemia o tem afetado no exercício da sua atividade artística enquanto fotógrafo. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. Eu acho que ainda é cedo para perceber o que é que aconteceu à fotografia, o que é que vai acontecer à fotografia depois desta situação. O meu caso particular foi mais um tempo de reflexão sobre o que foi feito até agora e de que forma é que se pode continuar depois disto. Pronto, que eu ainda não sei responder a isso também. Aquilo por trocas de experiências com colegas, com... Eu acho que toda a gente fez essa reflexão, há fotógrafos ou artistas que têm uma capacidade de reação muito mais imediata, eu não a tenho, preciso-se que aço mais lento, mas foi um tempo de olhar para o arquivo e tentar perceber o que é que se poderá fazer a isto, mas acho que ainda é cedo para saber o que vai acontecer. Durante o período destes vários confinamentos que tivemos, tu tiveste a oportunidade até porque estares representado na exposição, sob o núcleo de fotografia da coleção aqui na Galeria FPM, de visitar a exposição, combinámos na altura fazer uma visita guiada em conjunto, que não sucedeu precisamente porque ficámos, pronto, inibidos de ter acesso a este espaço e a outros. Agora, eu que sou o curador da exposição, íamos fazer uma visita conjunto, não vamos fazer uma visita agora, mas como é que tu olhares para esta perspectiva sobre o núcleo da coleção, onde estás representado e na exposição, como eu já disse também, que tem o núcleo de 600 obras e a exposição tem um, digamos, com formato muito mais reduzido por razões naturais de espaço, mas também por enquadramento até de aquisições também mais recentes. Como é que eu vi a exposição? Agora é o teu olhar crítico, se põe aqui. Que é complicado. Não, há obras que me surpreenderam, que eu não conhecia e que foi um prazer ter descoberto, por exemplo, a fotografia do Albano, do estúdio de Malick Sindicato, é das imagens que me ficou gravadas, ou mesmo a imagem do Alfredo Cunha, que foi surpreendente para mim, ou passando para os mais contemporâneos, uma imagem que me fez pensar e depois, quando tive a oportunidade de ver novamente, de perceber, de ver de outra maneira a fotografia do Vasco é uma fotografia muito barata. Sim. Uma fotografia que não é bem uma fotografia, mas seja... É uma fotografia intervencionada, mas é... E gosto da atenção que é dada primeiro a uma fotografia mais documental, mas depois como essa linha, de certa maneira, se transforma em outra coisa qualquer, numa atenção, uma presença mais fantasmagórica, ou mais espectral. Sim, há uma parte da expedição onde isso vai começando a aparecer. E mantendo uma fluidez, que me agrada, o percurso é fluido. Ficamos satisfeitos com esse olhar. Sobre a... Ainda sobre a expedição e sobre uma das obras escolhidas que está patente ao público, by appointment para visita, é uma fotografia da série América e essa fotografia da série América vem na esteira de outro trabalho teu, que tem outras geografias onde tu deslocaste e das viagens que tu fazes. Eu acho que poderia ser interessante abrir um pouco, não há o pessoal subjetivo ou psicológico que cada artista tem em cada área, mas de que forma é que essas viagens e como é que se passa... Tu vais especificamente para fotografar um determinado objeto ou um determinado espaço ou uma determinada figura quando fazes essas viagens, ou não? Como é que acontece? Não há um modelo, não há muitos, a maior parte, por exemplo, eu comecei a fotografar no extremo oriente, por uma atração qualquer por essa parte do mundo, mas e à medida que fui voltando, fui regressando, as viagens ou as intenções de ir fotografar pessoas tornaram-se mais precisas por conhecimento do território. Claro. Portanto, houve todo um processo de deslumbramento, de reconhecimento e depois de começar a ter um olhar mais crítico sobre esse território. Que é bastante presente no teu trabalho, sim. E em relação à América, isso também se foi construindo. Eu fiz a primeira viagem para os Estados Unidos em 2009 e voltei quatro vezes. Portanto, embora eu goste desse primeiro momento de ser confrontado com qualquer coisa que não conheço, em que não sei, porque o meu trabalho tem muito isso, de ser uma reação muito intuitiva àquilo que... Para o espectador torna-se muito imprevisível, de certa forma, não é? Sim, sim. Não é imprevisível para mim também. Portanto, claro que tenho que fazer uma preparação básica para qualquer viagem, mas tento deixar espaço para esse... para o acaso, para coisas que... para essa reação mais intuitiva ao... Mesmo apesar de haver e tu conheceres uma trajetória e uma história da fotografia americana que parece que já esgota e que, no teu caso, também noutros, mas no teu caso que é contigo que estamos hoje aqui, não se esgota nem deixa apontar referências, o que eu acho bastante interessante. Não, principalmente no caso... No caso japonês também, mas no caso americano, que é o caso mais evidente, não é? O primeiro momento quase de pânico de perceber, quando confrontado com o território, perceber quase toda a minha cultura visual vem daquele território e que eu conheço sem nunca ter estado lá. Pois a minha também, por isso é que eu falei primeiro no universo americano, até que relacionado na Europa e até por ignorância minha, menos do universo oriental. O oriental que é muito disperso e muito diferente. Mas perceber esse peso da cultura americana, essa colonização quase do nosso... não só do olhar, mas da música e perceber que de repente estás num território que conheces, que tens um conhecimento e como é que tu podes, de certa maneira, fazer qualquer coisa que fuja a isso ou... embora não tenha havido essa preocupação, não vou fazer esta imagem porque já havia... Porque o Eggleston fez, ou o Frank, o Robert Frank... António, eu já agora gostaria também de perguntar, e um bocadinho também para aqueles que nos ouvem, perceberem um bocadinho também o contexto e aquilo que... quando é que percebeu que queria ser fotógrafo e quais foram as primeiras... os primeiros objetos, as primeiras imagens, as primeiras vivências que o levaram a... a fotografar e depois profissionalmente. É uma... é uma história complicada. Se calhar não era nada complicada, mas não. Eu sempre tive uma atração pela imagem, pela... sempre... desde muito novo sempre quis ter máquinas fotográficas. Mas... mas... eu acho que descobri que a fotografia podia ser qualquer outra coisa que não um mero registro de férias ou de... sei lá o que for, através da música. Foi... as minhas primeiras... as minhas primeiras... as fotografias que me começaram a chamar a atenção foram as capas dos discos. E... curioso... e mais uma vez a influência americana. Ah sim. Eu lembro que fui ver a minha primeira exposição de fotografia porque reconhecia o nome do fotógrafo e foi a exposição do Robert Maitlethorpe, da Códigos, porque conhecia o fotógrafo das capas dos discos da Patti Smith. E foi aí que eu comecei a perceber que a fotografia era mais qualquer coisa do que... do que esse registro que todos nós fazemos. Mais individual, mais familiar. E depois, naqueles momentos, fim da adolescência, início da idade adulta, que se tem que decidir o que é que se quer ser ou... ou já se tomou algumas decisões e que se vão... caem por terra. A certa altura pensei que se calhar queria ser fotógrafo. E aí... isto foi uma decisão de uma noite. Em vez de ir à... à Universidade de Lisboa Inscrever-me em Filosofia, fui ao arco e inscrevi-me em Fotografia. No curso de Fotografia. Foi isso. É interessante de falar-se nessa expressão do Robert Maitlethorpe, da Galeria Cómicos, porque de facto o Luís Serpa, que infelizmente já não está entre nós, foi talvez um dos galeristas que... à época, quando tudo estava... quando estava a abrir o Pandorama Artístico Nacional, pós-prec, já um pouco mais relatado, no tempo trazia e fazia exposições que mais nenhuma outra... nem instituição, nem galeria fazia. e isto é só uma nota histórica... e se passou-se perto dos anos 90? Sim, final dos anos 80. Os anos 80, exatamente. Sim. E desde então, o que é que fundamentalmente tem mudado? Em relação ao trabalho? Em relação ao seu trabalho e também depois perguntar numa segunda... no segundo aspecto, em relação depois também ao que o público procura e perceber se essa relação é... harmoniosa. Em relação ao meu trabalho, há uma coisa que continua e que está desde o início, que é o querer trabalhar sobre aquilo que me é exterior e sobre qual é a minha reação a esse exterior. O meu trabalho é sempre muito ligado ao real e talvez quando perguntam o que é que eu faço enquanto fotógrafo, é sempre uma pergunta que eu fico um bocado nem eu próprio sei responder e à falta de melhor definição, continuo a dizer que sou um fotógrafo documental. Aparentemente. Aparentemente, sim. Seja lá o que o documental for hoje em dia, pronto, isso é o que eu estou. Mas continuo a ter... Fotografia, para mim, continua a ser esse meio de me relacionar com aquilo que me é exterior. Eu não consigo inventar nada, não consigo... Quero ser surpreendido por aquilo que é exterior e não por qualquer coisa que eu decida ensinar ou qualquer coisa. O que é que o público quer da fotografia hoje em dia, não faço a minha ideia. Não sei o que é que as pessoas querem da fotografia, porque acho que estamos numa altura interessante, caótica, de redefinição completa do que é que é a imagem fotográfica ou o que é que poderá vir a ser. Uma transformação brutal. E da maneira como usamos a fotografia. Não. Hoje em dia, tornámos-nos todos turistas japoneses, não é? Todos nós fotografámos constantemente aquilo que nós dizíamos os turistas japoneses, sobre aquilo que nós somos hoje em dia, não é? Que muitas vezes só mediamos... A nossa mediação é sempre feita através da... Vemos um bocadinho o mundo através da câmera, neste caso, do telemóvel. Sim. Por isso chegamos a um sítio para o fotografar, para ver mais tarde, ou ter a ilusão que o vemos mais tarde naquele arquivo de 3 mil imagens que temos no iPhone. Por isso, eu acho que é uma altura em que ainda não se consegue perceber o que é que vai acontecer. Pois, há quem fala em questões da pós-imagem ou da pós-fotografia, mas há, do ponto de vista artístico, uma intencionalidade de, por exemplo, no teu caso, de fotografar como se fosse uma fotografia documental. O como se fosse aqui, eu acho que tem importância, por uma razão, porque muitas vezes até no algum... E a prática de fazer livros de artista de fotografia, no teu caso, como de outros, e aí há uma editora, a Pierre Von Kleist, que tem tido um papel muito importante, mas esses livros são narrativas entrecortadas porque, por exemplo, há um livro que eu tenho particular interesse, como sabes, que é o Japan Drug. O Japan Drug, é claro que se percebe pelo título do livro que é no Oriente, também se percebe que há ali um ambiente, uma iconografia que se percebe que é oriental, mas muitas vezes não se percebe onde é. Não se percebe onde é, ou não se compreende imediatamente, a não ser que alguém esteja e muitas vezes são em lugares ou sítios que não são óbvios ou que não são tão visitados. Mas podemos dizer até turísticos, portanto não há um reconhecimento, mas há uma forma como tu pões o contexto, muitas vezes o contexto social, sem uma, eu diria que sem uma atitude declaradamente política, mas a questão depois aparece quando se vê as imagens que são, muitas vezes, muito deceitivas, quando se está à espera de uma imagem do Japão, ou quando se está à espera porque há essa expectativa. E essa expectativa é imediatamente cortada ou obliterada pela forma como tu, de repente, nos pões perante aquelas imagens que parece que, de repente... Poderiam ser noutro sítio qualquer. Poderiam ser uma ficção dentro da realidade da ficção que tu constróis na fotografia, não é? Colocava também aqui uma pergunta, e eu vou também sempre fazendo um bocadinho este equilíbrio entre mim e o João, de quem me pergunta de quem está um bocadinho fora do meio. E tenho alguma curiosidade e vejo que está representado em variedíssimas coleções de arte contemporânea em Portugal, mas também no estrangeiro, sobretudo em relação à presença no estrangeiro. Como é que é normalmente feito, em relação a um artista português, como é que chega a esses públicos? Não é fácil. Nós continuamos a ser um país bastante periférico em relação à Europa, aos Estados Unidos. Estamos muito afastados geograficamente dos pontos de decisão, de Paris, de Berlim, de tudo o que for. É um trabalho lento e muitas vezes dá casos de conhecimentos, de ir a um sítio qualquer e conhecer uma pessoa, mas não é um trabalho que eu faça de uma forma sistemática. É extremamente difícil, extremamente difícil. E é difícil, precisamente por continuarmos a estar um bocadinho longe. Sim, porque, por exemplo, as nossas referências curriculares de percurso são muito pouco conhecidas fora do meio português. É um curador alemão que provavelmente conhecerá-se a Ralf e a Gulbenkian. Sim. E isso dificulta muito perceber-se o percurso. No topo, já agora, e pegando esta questão que a Sona posta tem a ver com a internacionalização, que a questão é essa, não é só o público, exatamente, dos públicos até às coleções, o fator feiras de arte, como há uma feira de fotografia, por exemplo, em Paris, há outras, essa mais próxima, foi, no teu caso, foi importante porque isso são certâmpos, que são dispositivos para dar a ver de uma forma concentrada, onde concentra colecionadores, públicos, jornalista, curadores, diretores de museus, etc. Não tantas feiras de arte, no meu caso, até porque durante muito tempo não tive galeta. Espero que isso agora, essa presença, mude. Mas mais até as feiras de livros de fotografia. Foi onde, sim, onde realmente, com a Pierre von Kleist, e muito do reconhecimento do trabalho tem vindo dessas feiras e do reconhecimento dos livros. O livro tem essa capacidade de circular de uma maneira muito mais rápida e de ser um objeto que fica. Portanto, se não vê a feira, se não vê a exposição... É uma prática que é como uma, duas gerações de artistas fotógrafos, que é através dos livros que a obra vai sendo mostrada, vista. Sim, que tem, pode ser muito mais fácil de a fazer circular. Claro. Por isso tem sido mais por aí, tem sido mais pelas feiras dos livros. Voltando só ao tema que lancei no início, relacionado com a pandemia, e pegando também no tema da sua última exposição, que foi aliás já, decorreu já neste período, Eclipse. Há aqui alguma coincidência ou nem tanto? Claro que há, não é? Porque não deixo de ser afetado por aquilo que se faz. E isso reflete-se no trabalho e refletiu-se já nessa exposição. Eclipse, também pelos territórios fotografados, pelos territórios que estão nessa exposição, que são Taiwan e Hong Kong. Portanto, são territórios que estão num momento de impasse. De grande tensão, aliás. E de grande tensão. Portanto, e há essa ideia de qualquer coisa se está a terminar, se está a acabar, se está a mudar. O caso de Hong Kong é mais do que evidente. Taiwan, esperemos que não, mas pronto. E as imagens foram sendo escolhidas e sequenciadas em função de uma ideia, não uma ideia só política desse desaparecimento ou de mutação de qualquer coisa, mas depois da coisa se tornar mais abstrata. Portanto, é bastante vago em relação à ideia de eclipse. Acho que as imagens vão para várias possibilidades. Mas também leva ali quase que um período de eclipse, entre a abertura da exposição, a exposição fechar e depois a exposição voltar a abrir, aliás, como tantas outras, mas que ficou congelada, entre aspas, na galeria durante um determinado período. Sim. Por isso bateu tudo certo. Eu tinha aqui uma outra questão, é uma outra questão que é uma questão mais, digamos que, digamos, mais técnica, ligada ao teu trabalho, que é, a partir de um dado momento, tu usas um determinado tipo de formato. Sim. E as fotografias têm um formato impressas, muito semelhante. Essa escolha, essa determinação, que é uma determinação que já tem... Sim, é, desde 90. Desde 90, pronto. Não é porque sejam mais fáceis de arrumar, porque sejam do mesmo tamanho, não é isso que eu quero dizer, mas é esse formato, que é um formato próximo do metro para o metro. Do metro para o metro. Sim, faz parte da minha prática, ou, pronto, o método de trabalho que eu fui estruturando ao longo do tempo foi de simplificar, de certa maneira, essa parte mais técnica da imagem. O que é que nós temos na coleção de fotografias de luz a preta e branca e de um formato muito mais pequeno. Aliás, há outra coleção que eu também trabalhei que tem fotografias de um formato mais reduzido. Os formatos variam, mas usa mesmo o mesmo tipo de máquina, ou a mesma máquina, modelos da mesma máquina desde 90 até agora. A simplificação vem por aí, por usar sempre os mesmos tipos, os mesmos tipos de filme. Simplificação, metodologia e sistematização. Exato, sim. E isso vem num raramente mudo formato. O quadrado impôs, e continua a surpreender-me. Portanto, não há uma... Continua a ser um... Resolver o que é que se põe dentro daquele quadrado que continua a ser uma coisa estimulante. Sim, mesmo em termos de composição, porque a composição também existe na fotografia, acaba por ser diferente de trabalhar uma fotografia em formato horizontal, pandorâmico, como temos, por exemplo, o caso de alguns do Duarte Amaral Neto, por exemplo, que usou esse formato algumas vezes, ou outros, mas essa sistematização, essa metodologia no teu trabalho é muito coerente, mas provavelmente também é bastante difícil, porque também há esse modelo, digamos assim, que tu desenvolveste, deixa dentro da fotografia, sempre naquele formato, qualquer coisa que... Fotografar é selecionar, não é? O que fica fora de campo fica... não tens essa opção de fazer uma fotografia em formato retangular para ter uma abertura de campo maior? Sim, não, são... O sério de fotografar é sempre escolher, e escolher de pão quadrado é diferente de escolher de pão retangue. E escolher de pão quadrado é... Traz sempre problemas, as imagens tendem sempre a ser muito concêntricas, de ser atraídas para um ponto central, como é que se pode desequilibrar isso, portanto, continua a ser um exercício... Sim, há uma recorrência, ou um sistema, eu diria, no teu trabalho, em que a imagem é figura central, mesmo quando a figura não é uma figura humana, ou como é o caso da fotografia da série América que temos exposto, mas outras, aquela self-fotografia que eu creio que é, agora não quero enganar-me que será eu, um conco, é aquela porta que parece quase uma pintura do modernismo, em Macau, que é precisamente a emblemática do teu trabalho, entre outras, mas essa é muito emblemática, ou pelo menos parece-me, que também acaba por ser, torna-se uma figura central, deixa de ser porta, passa a ser outra coisa, isso é muito, eu não diria curioso, é muito interessante, porque é ao longo dos anos, ver uma variabilidade muito grande de imagens, mas com o mesmo formato, a mesma dimensão, e depois tudo vai mudando lá dentro, como uma fotografia que eu recordo que está noutra coleção, que é um, digamos que uma, gostar de subaquática, e que eu não vou desvendar o que subaquática, como é que é, as pessoas que vejam a fotografia, e depois vejam, mas é, é quase que um trompe-lhe, um trompe-lhe, é quase que ali uma, digamos que uma ficção, a partir dessa fotografia subaquática, subaquática, porque subaquática, não tem nada, não tomaste nada para fazer. António, e qual é a sua relação com, depois com a sua fotografia? Há um momento em que depois quando olha, e precisamente como estavam a falar, da questão do enquadramento, poderá pensar que deveria, enfim, ter sido um bocadinho mais para cima, ou para o lado, ou apanhar outro enquadramento, como é que lida depois com isso? Essa é uma pergunta difícil, sim. Não, há uma, como, por um lado, como eu trabalho sempre, sobre qualquer, não é que, será sempre muito difícil, eu repetir uma imagem, por isso, eu tenho que viver com esse erro, e se tenho que viver com ele, tenho que estar de certa maneira, em paz com isso, portanto, eu posso, hoje em dia, olhar para uma fotografia e achar, ok, se calhar não devia ter feito isso assim, mas, essa reflexão, passa para o trabalho a fazer a seguir, portanto. Mas, de uma maneira geral, fica em paz com o resultado, ou tem depois uma relação difícil, por vezes os autores, ou mesmo os escritores, não gostam de ler, ou os autores não gostam de se ver? tenho uma relação difícil, eu não consigo ter uma fotografia minha, numa parede em casa, porque eu estou sempre a tentar resolvê-la, estou sempre a olhar para ele, e pensar, ok, se calhar, isso não devia estar aqui, para além de toda a carga, que há em todo o trabalho, onde é que foi feito, com circunstâncias, mas é difícil viver com as minhas imagens, sim. Está, uma declaração forte, e surpreendente. E depois, como é que se relaciona com o feedback que recebe, de quem vê o seu trabalho? Não, essa é a parte que eu gosto, o trabalho, a partir do momento em que ele é posto num livro, é posto numa parede, ele passa a ter uma vida própria, desliga-se de mim, e eu gosto de ser confrontado com aquilo que as pessoas veem, nas minhas fotografias, muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que eu vi, mas isso para mim é estimulante, perceber o que é que as pessoas veem, e perceber que elas veem outras coisas, e que relacionam e vivem com elas de uma maneira completamente diferente, da minha, sim. Pegando ainda no mote do início desta conversa, sobre este período de, não daria de estagnação, mas este período em que o acesso, os vários acessos de quem faz, mas também de quem vê, foram muito limitados, e tu falaste num período de reflexão, e que eu não sei se o aproveitaste, se ele sucedeu naturalmente, como uma necessidade também de introspeção, algum projeto novo que estejas a desenvolver neste momento, em que em princípio está tudo, e esperemos que com cuidado vá outra vez abrindo, não sei se é voltando ao normal, porque não sei o que era o normal, não sei o que é que será o novo, mas há outras formas que estamos a relacionarmos, inclusive socialmente, e com os cuidados que ainda é preciso ter, há algum projeto que esteja a começar a desenvolver, depois da expedição apresentada agora no Bruno Mourinho? Ou viagens? Viagens é qualquer coisa em que eu tento não pensar agora. Durante toda a pandemia eu fui fotografando, não sobre a pandemia, mas por ter essa necessidade de fotografar, mas eu não sei o que é que estou a fotografar, não faço a mínima ideia se isto é um projeto, ou se é um intervalo entre projetos, e para já estou nesse intervalo, estou numa espécie de intervalo, não sei o que é que vai ser o próximo projeto. Mas o processo de trabalho, integra esse intervalo e o processo de trabalho que continua... Sim, mas estou expectando de saber como é que isto se vai refletir em imagens futuras, ou em projetos futuros, ou como é que eu vou olhar para as coisas que tenho feito durante este período. Eu preciso sempre de muito tempo, entre o ato de fotografar e depois de pensar sobre aquilo que fiz, olhar para as imagens e pensar o que é que elas são, o que é que elas podem ser. Portanto, sou muito lento nessas coisas, portanto, ainda estou, é muito difícil... É o tempo. Cada artista tem um tempo próprio. Aliás, isso acontece na pintura, no desenho, em outras áreas há mais... Eu tenho a ideia que tu tens um processo compulsivo de trabalho, agora de seleção, de observação, de confronto com a própria obra, até imprimir-se no grande formato. Sim, isso é um processo muito mais lento, um processo bastante demorado. Muito bem. Isso também traduz, de certa forma, uma certa tendência, um certo dependor que eu te reconheço de uma proximidade ao Oriente que eu acho que foi ficando, ou que foi acentuando, não cristalizando, que não é isso que eu estou a dizer, pelo contrário, mas com o tempo. Sim, acho que sim. Acho que gosto dessa lentidão. António, agradeço muito ter estado aqui connosco. Obrigada, João. Muito obrigado. E obrigado a todos os que nos ouvem. Muito obrigado. Até breve. Até breve. Até breve.